Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer Jesus chamou os discípulos e disse Tenho compaixão dessa multidão porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer Se eu os mandar para casa sem comer vão desmaiar pelo caminho porque muitos deles vieram de longe Os discípulos disseram Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes Quantos pães tendes? Eles responderam Sete Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão Depois pegou os sete pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem E eles os distribuíam ao povo Tinham também alguns peixinhos Depois de pronunciar a bênção sobre eles Mandou que os distribuíssem também Comeram e ficaram satisfeitos E recolheram sete cestos Com os pedaços que sobraram Eram quatro mil mais ou menos E Jesus os despediu Subindo logo na barca com seus discípulos Jesus foi para a região de Dalmanuta Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amado, sempre que eu me deparo com esse Evangelho Eu fico impressionado com a delicadeza de Jesus Aquele povo foi escutar a palavra de Deus Jesus pregou a palavra de Deus para eles E poderiam dispensá-los Olha, podem ir embora Já terminou a pregação Muito pelo contrário Jesus se preocupou Eles estão fracos Esse povo veio de longe também E se eu mandar eles embora Eles podem até desmaiar pelo caminho Não é? Então quando a gente coloca primeiro a nossa atenção As nossas forças Para escutar a palavra Porque a palavra de Deus é uma palavra que cura É uma palavra que salva É uma palavra que liberta E que vem de encontro também As nossas necessidades Tanto é que Jesus se preocupou com o material também Não é? E disse, olha Eu não posso mandar esse povo embora Porque eles vão desmaiar pelo caminho Vocês têm alguma coisa aí? E os discípulos colocam o pouquinho Que eles tinham nas mãos do Senhor Porque o pouco nas mãos de Deus é muito E muitas das vezes a gente guarda esse pouco Não é? Esconde esse pouco E esse pouco pode até se perder Pode até vencer a data E ter que ser jogado fora Por causa de uma mesquinhez Então coloque o seu pouco nas mãos Daquele que pode transformar o pouco em muito Porque muitas das vezes nós somos avarentos E o nosso pouco a gente guarda A gente esconde E até se perde Pense nisso O nosso salmo de hoje é Ó Senhor Vós foste sempre um refúgio para nós Mais uma vez Ó Senhor Vós foste sempre um refúgio para nós Que o Senhor possa ser um refúgio Para a tua vida neste sábado Quem tem Jesus e Maria Tem a alegria Amém